Filho, bora cantar com ela agora Três palavrinhas que tal? Três palavrinhas? Pode ser? Bora Três palavrinhas só Eu aprendi de cor Deus é amor Bravo Lá, 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 lá Três palavrinhas só Eu aprendi de cor Deus é amor Lá, 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 lá Três palavrinhas só Eu aprendi de cor Deus é amor Lá, 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 lá Não, não Eu acho que vocês trabalham Eu aprendi áis É isso.